Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão não, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carros rapaziada É exatamente isso, agora sem Arena War, sem o fliperama, sem o cassino, sem a boate, beleza? A gente que vai duplicar os veículos, vamos precisar somente ter o bunker, né? E o centro de operação móvel e ajuda de um amigo, beleza? Eu estou em uma sessão de convite, quem está me ajudando aqui é o GoodBlack Valeu parceiro, obrigadão pela força, né? E pessoal, a parada é o seguinte, o meu amigo aqui, no caso o GoodBlack, ele não precisa ter nada O requisito para ele poder me ajudar é somente ter a disponibilidade, tá bom? De estar me ajudando, né? Para fazer as duplicações aqui, tá bom? Ele não precisa ter exatamente nada, correto? Pessoal, o método funciona como? Eu vou usar o bunker e não precisa ser exatamente esse bunker aqui, tá bom? Eu sempre tive esse bunker, costumo sempre ter o bunker da fazenda Mas qualquer bunker que você consiga travar o carro em algum lugar, tá bom? Travar a porta do carro em algum lugar, tá certo? Vou usar, a gente chama um carro que a gente vai usar como base, a gente não perde esse carro, tá bom? Eu tenho um carro que eu quero duplicar dentro do meu centro de operação móvel, tá bom, galera? Tá lá dentro do bunker, beleza? E eu vou usar motos fágios, tá certo? Então, galera, eu vou vir aqui na minha internet, tá certo? Para quem não tem o centro de operação móvel e quer adquirir, aqui na Warstock ele vende, tá bom? E vai ter que ter uma configuração específica aqui no espaço 2, tá bom? Vamos deixar módulo vazio, beleza? E no espaço 3 vai deixar armazém pessoal de veículo E aqui dentro o carro que vocês desejam duplicar, tá bom? A moto que vocês vão usar pode ser moto fágios ou qualquer outra moto que vocês vão perder, tá bom, galera? É necessário ter o motoclube, beleza? Também nesse método, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui que é o seguinte, ó Eu tenho uma garagem aqui que tem duas motos fágios, beleza? Só essas duas que eu tenho aqui nessa conta Mas, assim, cada carro que vocês duplicar, a cópia vai parar no lugar da fágio O que você perde é a fágio, não o carro que você vai usar ali para bugar com o amigo, tá certo? Então, galera, eu tenho duas fágios aqui nessa garagem Então a parada é o seguinte, ó Vamos lá, God Black Galera, é o seguinte, ó Vou entrar nesse carro meu aqui, tá bom? O amigo entra junto comigo, tá certo? Eu vou travar o carro aqui, ó Nessa posição aqui Então vocês arrumem um lugar aí no bunker de vocês Não precisa ser o mesmo bunker que o meu Arrume só um lugar aí perto do bunker de vocês que trave a porta do carro Tá bom? Dessa forma aqui, ó Tá vendo que tá teleportando? Então a parada é o seguinte, galera Agora o meu amigo vai apertar Start Tá bom? E vai vir em GTA Online E vai clicar aqui no Criador Tá certo? E vai voltar para a sessão Tá bom? É isso que ele vai fazer, beleza? Eu já vou fazer o seguinte Eu já vou mandar um coletivo para ele, ó Ele já tá saindo, ó Ela saiu E vai ficar o personagem dele aqui, ó Meio que assustado aqui dentro do carro Beleza? Então vamos fazer o seguinte Vamos mandar um convite aí Para o amigo poder estar voltando para a sessão Tá bom? Tô aqui no PS4 O Glitch funciona também para o Xbox One tranquilo Beleza? E eu vou mandar um coletivo aqui para ele E vocês convidem o seu amigo de volta Tá certo? Então vou dar um corte no vídeo aqui Para não ficar muito longo Assim que o meu amigo chegar Eu já volto com vocês Beleza, pessoal Então o meu amigo já chegou aqui na sessão Tá bom? E olha aqui, galera, ó O NPC dele tá ali dentro do carro E ele já chegou aqui Ele vai ficar olhando Para o personagem dele ali Que é o NPC Tá bom? No exato momento ele vai matar o personagem Quando tiver numa tela preta Lá dentro do bunker Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte Vou me afastar Até aparecer a opção de eu chamar a fagio Eu vou chamar a fagio Tá bom? Para usar para duplicar Essa fagio eu vou perder O Glitch duplica com placas limpas Beleza? Aqui já apareceu ali a opção Cliquei na fagio Tá bom? Veja que o carro não some Porque o meu amigo tá segurando ali Ele tá olhando Para o carro E o carro acaba não sumindo Beleza? Então agora a gente entra aqui no bunker Vamos até o nosso centro de operação móvel E vamos acelerar O carro que a gente quer duplicar De lá de dentro Beleza? Galera Eu vou usar o Easy Tá bom? Para duplicar Vocês podem duplicar Slavan Qualquer outro carro da Bene Beleza? Carro super da Legendary Se vocês quiserem duplicar Vocês dupliquem Só que a cópia Vocês não conseguem vender Vocês vendem o original E fica com a cópia Galera Dá uma olhada aí na placa Vocês conseguem ver aí Final da placa 7, 5, 3 Tá bom? Vou acelerar E é nesse momento Que eu entro Numa tela preta infinita Tá bom? O que o amigo vai fazer lá fora? Nesse momento Que eu entrar na tela preta O amigo vai matar O NPC dele Dentro do carro O carro vai sumir E eu vou destravar Dessa tela preta infinita Veja que ali no cantinho Está circulando Branco Um círculo branco Assim que ele me matar Matar ele Na verdade dentro do carro Vai aparecer carregando E eu vou destravar Dessa tela Tá bom? Então o Gold Black Pode já matar aí O personagem próprio Dele O próprio personagem do amigo Está em forma de NPC E assim que ele mata Olha lá Apareceu carregando ali Já sumiu o carro E eu vou aparecer Com o carro já duplicado Com uma nova placa Olha só galera Agora a placa 968 Carro duplicado com sucesso É muito tranquilo Para quem aí É Não tem arena Não tem ban É Boate Não tem cassino Tá certo? Não tem É O fliperama Dá para fazer com esse método aqui É tranquilo de fazer Somente com a ajuda do amigo Beleza? Seta para a direita Apareceu o armazém lotado Confirma Tá bom? Agora o carro que está dentro Do centro de operação móvel Que é O primeiro carro que eu usei Para duplicar Vai parar no lugar da fagio E esse carro Fica salvo aqui Tem que entrar com esse carro E pronto galera Já temos um carro duplicado E agora é só continuar É infinitamente Tá bom? Eu vou sair lá para fora Chamo um outro carro qualquer Tá certo? Travo o meu amigo Lá naquele local Perto do bunker E pronto galera Ele sai e volta E assim a gente duplica Infinitamente Do mesmo jeito Tá bom? Então em todos os lugares Que tiver fagio Da garagem Nas suas garagens Vai ser A mesma quantidade De carro Que vocês vão duplicar Então é bem tranquilo Você reveza um pouco O seu amigo Se você tem um amigo Que precisa estar bem Você também Então reveza junto com ele Você duplicando Meia hora Quarenta minutos Uma hora E assim Você reveza com o seu amigo Também no mesmo tempo E assim os dois Conseguem ganhar Muita grana Tá bom pessoal? Não tem necessidade De eu mostrar Duplicando novamente Eu só vou ligar aqui No mecânico Tá bom? E vou mostrar a garagem Onde tinha duas fagios Eu vou mostrar Que agora tem um easy Lá Que é onde vai parar Os easy Nos lugares da fagio Beleza? Volt Olha lá galera Tinha duas fagios Agora tem uma E um easy Pronto Carro duplicado E um tá lá dentro do com E o outro foi parar na garagem Então fica até organizadinho Os carros duplicados Sempre vai parando Nos mesmos lugares Das motos Que você vai chamar Só tome cuidado Pra não ser moto Que vocês gostem Não vocês vai perder Beleza? Espero que vocês tenham gostado Valeu Good Black Pela força Arrebenta o botão de like Dá aquela compartilhada Monstra aí Só bunker e centro de operação móvel E motoclube Pra você que quer duplicar E ganhar muita grana No GTA 5 Online Fechou? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto